Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar uma tag pra vocês. Eu fui tagueada pela minha super amiga Gabi Maial e essa tag foi ela que criou, então Gabi, beija. E é uma tag que a blogueira se coloca no lugar da leitora, o que eu achei muito bacana, bem diferente de tudo que a gente já viu por aí no YouTube. Então é claro que eu tinha que responder essa tag da minha amiga querida, então bora começar. São 11 perguntinhas, então é uma tag bem rapidinha, vamos lá. Pergunta 1. Entre posts e vídeos, qual você prefere? Bom, essa é muito fácil pra eu responder, gente. Com certeza eu prefiro um milhão de vezes os vídeos. Eu acho que a gente interage muito mais, sabe? Eu acho que a resposta de vocês é imediata, a interação é muito maior. E eu adoro gravar vídeos, gente. Eu adoro sentar aqui e falar com a câmera, adoro fazer isso. Eu sou mais preguiçosa pra fazer post, então eu não tenho tanta paixão em fazer como o YouTube, como os vídeos. Então com certeza eu prefiro vídeos, até porque das outras blogueiras também, agora me colocando no lugar de leitora, eu assisto vídeos de diversas blogueiras, gente. Eu sou inscrita em muitos canais, muitos canais mesmo, assim. E eu tô sempre acompanhando os vídeos, então se sai o vídeo novo eu tô sempre olhando. Já blogs, eu não acompanho nenhum blog, assim. Não tem nenhum blog que eu entre todo dia pra acompanhar. Claro que de vez em quando a gente entra, dá uma olhada, mas é muito raro eu entrar em blog, gente. Agora no YouTube eu entro todo santo dia e assisto vídeos, então com certeza eu prefiro muito mais vídeos. Pergunta 2. Aproximadamente quantos vídeos você costuma assistir por semana? Bom, como eu falei pra vocês, eu sou inscrita em muitos, muitos, muitos canais, então eu assisto muitos vídeos por semana, gente. Eu não sei falar pra vocês quantos vídeos eu assisto por semana, nem quantos vídeos eu assisto por dia, porque eu vejo muito. Todos os dias eu assisto vídeos no YouTube, então assim, quando eu tô almoçando, quando eu tô jantando, que é uma hora que eu paro pra comer, né, que eu não tô fazendo nada, eu vou e coloco vídeos pra assistir. Eu acho que eu devo assistir mais de, sei lá, 10 vídeos por dia, de verdade. Eu assisto muitos vídeos. Então eu não sei falar quantos, mas são muitos. Pergunta 3. O que te chama atenção a ponto de clicar para assistir um vídeo? Ah, eu acho que depende, assim. Eu acho que o que mais chama atenção é o título do vídeo, né, o assunto do vídeo. Quando eu vejo que é um assunto que eu gosto, que eu quero saber mais, que eu quero ver, que eu quero assistir, com certeza chama muito a minha atenção. A miniatura do vídeo também chama atenção, né, que são essas fotinhos que vocês veem quando a gente posta um vídeo. Mas eu confesso que pra mim não é o mais importante, sabe, a miniatura. O mais importante é o tema do vídeo. Então se é um tema que me interessa, um título chamativo, eu vou lá e clico pra assistir. Então eu acho que é mais o título e o tema do vídeo. 4. O que mais te incomoda em um blog? Como eu não sou uma pessoa que acompanha muitos blogs, eu acompanho muitos canais, mas blogs eu não sou de acompanhar muito. Não tem nada, assim, que me incomode em blog porque eu não acompanho. Mas o pouco que eu vejo, assim, que eu acho um pouco chato, são duas coisinhas, na verdade. Uma é copiar textos de outras pessoas, então às vezes você vê que não foi a pessoa que escreveu aquilo, que ela copiou de outra blogueira, ou do Google, ou do que quer que seja. Eu acho que os textos têm que ser 100% os nossos, 100% originais. Porque a leitora, o leitor que entra ali, ele quer ver a sua opinião sobre aquele assunto. Então se você vai falar de um filme, a pessoa quer ver a sua opinião sobre o filme. séries, livros, maquiagem, cosméticos, a mesma coisa. Então eu acho que incomoda muito você ver que a opinião não é da pessoa, que ela copiou de outra pessoa. E uma outra coisa que me incomoda um pouquinho também são erros de português no post, assim. Acho que todo mundo erra, é normal, ninguém é perfeito, ninguém sabe o português 100%. Mas assim, dá uma pesquisada, dá uma revisada no seu post, sabe, antes de publicar. Eu vejo muitas pessoas publicando qualquer coisa por publicar, sabe? Porque tem que postar alguma coisa, então vou postar qualquer coisa, nem vou revisar, vou lá, clicar em postar e pronto. E não pode ser assim, acho que o post tem que ser bem feito e bem escrito, acho que isso é o mais importante. 5. O que faz você não assistir um vídeo até o final? Eu acho que às vezes, um título que te chama muita atenção, você vai, clica em assistir, e aí você vai assistir o vídeo e vê que não é nada daquilo, que não tem a ver com o título, ou que a pessoa foge do assunto. Mas ao mesmo tempo, se é um vídeo que a pessoa tem carisma, que ela fala de um jeito que te cativa, que você quer saber a opinião dela, você gosta da pessoa, você vai assistir até o final. Então acho que depende muito da pessoa que tá gravando o vídeo mesmo. Tem pessoas que te cativam, que ela pode ficar 40 minutos falando do que ela comeu no almoço, que você vai querer assistir. E tem pessoas que podem falar de um assunto super interessante, mas ela não te cativa, ela não prende a sua atenção. Então acho que é muito da pessoa, assim, que eu tô assistindo. Se é uma pessoa que tem carisma, que me cativa, eu vou assistir até o final, seja sobre o que for. Se é uma pessoa que não rola, não bate, que eu não me identifico, aí eu já não vou assistir. Pergunta 6. Você prefere vídeos curtos ou longos? Gente, essa pergunta pra mim é muito engraçada, assim, eu até comento muito isso com a Gabi. Porque eu tenho certeza, assim, que 90% das pessoas que responderam essa tag vão responder vídeos curtos. Eu detesto vídeo curto, sério. Eu sei que eu sou anormal, tudo bem, tenho problemas no cérebro, mas eu amo vídeos longos. E assim, eu passava horas assistindo vídeo. Claro, desde que seja de uma pessoa que eu gosto de assistir, de uma blogueira que eu admiro, um assunto que me interessa. Pode ser um vídeo de 3 horas falando de Kelly Maria, meu cão, que já está no alto de seus 20 anos, sua xoporose, está lá dormindo e roncando. Não pode, gente. Tem que ser um vídeo que seja interessante. Mas eu amo vídeos longos. Então, às vezes, a pessoa coloca um vídeo de... Respondendo perguntas, assim, com 40 minutos. Eu adoro assistir. Eu adoro saber mais da pessoa. Pode ter 40 minutos que eu vou assistir. Quando eu vejo vídeos de 2, 3 minutos, gente, eu penso duas vezes antes de assistir, sério. O que eu penso? Eu vou lá, colocar no canal, clicar em assistir, tudo. Pra ver um vídeo de 2 minutos e acabar, sabe? Então, eu gosto muito de vídeos longos. É o que eu mais gosto. Pergunta 7. Você tem o hábito de avaliar um vídeo e comentar? Ou, geralmente, esquece? Isso é um problema que eu tenho, assim. Geralmente, eu esqueço. É engraçado, porque nós que estamos aqui no YouTube, né? Nós que somos youtubers, blogueiras, a gente pede pra vocês sempre... Gente, por favor, clica no gostei, avalia o vídeo, compartilha. Porque isso é muito importante pra youtuber, né? A gente sabe que isso ajuda na divulgação do vídeo. Traz mais pessoas pro canal. Então, isso é muito importante. Quando a gente se coloca no lugar da leitora, muitas vezes a gente acaba esquecendo total, assim. Como eu assisto muitos vídeos por dia, eu vou na automática. Vendo um atrás do outro, assim, vou esquecendo. E quase nunca eu avalio o vídeo. Isso é uma coisa que eu preciso melhorar mesmo. Que eu preciso sempre lembrar de clicar no gostei. Porque eu sei que isso ajuda outras pessoas, sabe? Eu sei que isso ajuda as blogueiras. Então, é uma coisa que normalmente eu não faço, mas que eu pretendo melhorar, com certeza. Qual rede social, além do YouTube, você mais usa para ficar por dentro das novidades? Com certeza o Instagram. Eu tô viciada no Instagram, assim. É engraçado, né? Porque antes era o Facebook, assim. Eu ficava muito no Facebook. Só que hoje em dia eu não tenho muito mais paciência pro Face, sabe? Eu acho que o Instagram dominou geral. Tá bombando. E é muito mais divertido você ver fotos do que você ver coisas escritas, sabe? Assim como você ver vídeos, pra mim, é muito mais divertido do que você ler post. Então, porque é mais interativo, né, gente? Você tá vendo a pessoa, você tá conversando. E ver fotos é a mesma coisa. Então, o Instagram, com certeza, é o lugar que eu mais posto, assim. Que eu tô sempre conversando com as meninas, com os meninos que me seguem. Tô sempre interagindo. E tô sempre acompanhando também todo mundo que eu admiro. Então, pra mim, a melhor rede social do mundo é Instagram. Nove. Você gosta de conhecer blogueiras, blogueiros novos ou prefere os antigos? As duas coisas. Eu acompanho os antigos. Então, todos aqueles canais grandes que todo mundo já conhece, eu acompanho. E sai um vídeo novo, eu vou correndo assistir. Mas também eu adoro conhecer canais novos, gente. Às vezes, quando eu tô com tempo, assim, eu paro. Eu dou uma pesquisada no YouTube. Vejo as recomendações de canais que aparecem na lateral. Porque eu acho que tem gente boa, de todas as formas, com todos os números de seguidores, sabe? Eu acho que não é porque uma pessoa tem um milhão de seguidores que ela é melhor do que uma pessoa que tem mil seguidores, sabe? Eu acho que conteúdo bom tem em todos os lugares. Dez. Se você pudesse dar uma dica para os blogueiros em geral, qual seria? A minha dica, com certeza, seria dar mais atenção pros seus leitores, pros seus seguidores. Eu vejo muita blogueira, aliás, a maioria, gente, falando com toda sinceridade do mundo, que não responde comentários em nenhum lugar. Não responde comentários no YouTube, não responde no Instagram, não responde no Facebook, em nada. Vejo muitas blogueiras e fã-clubs e elas nem seguem os fã-clubs que fizeram pra elas. Quer dizer, as meninas têm um super cuidado, um super trabalho em criar um fã-clube pra você, em postar várias montagens. As meninas dos fã-clubs são incríveis. Quero mandar um beijo pras meninas que são dos meus fã-clubs. Estou com mais de 12 fã-clubs e são meninas, assim, gente, eu tenho muito amor por elas, porque eu sei o trabalho que elas têm, a dedicação pra fazer aquilo. E você vê uma pessoa criando algo tão lindo pra você, sabe? O mínimo que você pode fazer, gente. Não é assim, ó, ela faz isso. Não, é o mínimo, sabe? O que eu acho que toda blogueira tinha que fazer é dar atenção pra essas pessoas. E a maioria não segue os fã-clubs, não curte fotos, não responde comentários. Eu sei que tem muita gente grande aí que não consegue responder todo mundo, mas não sei, eu tô falando por mim, sabe? Eu acho que a gente me divertir pra responder vocês. Então, por exemplo, o Instagram é um lugar que eu respondo quase todo mundo. Claro que às vezes some, a gente não consegue ver todas as mensagens, então vai passando. E aí você acaba perdendo uma ou outra. Eu tento responder quase todo mundo. Todos os dias eu entro nos meus fã-clubs, vejo as novidades, curto as fotos, deixo comentários, converso com as meninas. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria essa, sabe? Mais amor e carinho pras pessoas que te seguem, porque são por elas que você tá aí, né? Acho que você não teria chegado onde você chegou se não fossem seus leitores e seus seguidores. Então, vamos dar valor a essas pessoas. E a pergunta 11 é, sinta-se à vontade para taguear quem você quiser. Mas eu vou taguear a Mafê Barbosa, minha amiga linda, que eu adoro. Então é isso, galera. Essas foram as minhas respostas pra tag Eu Leitora, que a Gabi criou. Gabi, beijo de novo pra você, amiga. Espero que vocês tenham gostado dessas respostas. Se você gostou dessa tag, por favor, clica no gostei, é só apertar o joinha aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu YouTube. Não deixe de seguir as minhas redes sociais, que é o meu Facebook, que é o facebook.com.br conquiste você mesma. E o meu Instagram, que é arroba dripar. Quem ainda não é inscrito aqui no canal dripar, se inscreve aqui embaixo pra receber todas as novidades. Esse mês nós estamos com vídeos todos os dias. Então não deixa de se inscrever, gente, porque aí você recebe em primeira mão todos os vídeos que eu postar todos os dias de dezembro aí pra vocês. Então é isso, galera. Beijos rosas e até amanhã. Tchau!